Olá, boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Casa da Cultura celebra centenário com evento histórico. Museu Municipal participa das comemorações do aniversário de Uberlândia. E ainda, a Prefeitura promove interação jovem com estudantes da região sul. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Em um evento marcante que foi celebrado ontem, o centenário da Casa da Cultura de Uberlândia teve uma programação com várias atrações especiais. Para simbolizar os 100 anos da tradicional Casa Amarela, a placa alusiva ao marco foi descerrada pela secretária municipal de Cultura e Turismo, Mônica Debs. A chefe da pasta reforça a importância do local para o município. A cultura já vem há alguns anos como um dos principais equipamentos da Secretaria de Cultura. Com suas galerias, com suas salas, que podem ser modificadas e adaptadas para as funções e as atividades do dia. Ela abriga grandes quadros, grandes telas que são do acervo da Secretaria de Cultura, como Volpe, Tarsílio do Amaral, Babins, que é a sala Henrique Lênis, entre outros. Nós temos um belo piano, todo restaurado e reformado, um piano de cauda. É uma sala para pequenos eventos, uma sala de concertos para pequenos eventos, uma sala de documentários, onde nós buscamos trazer o conhecimento, fatos relevantes dentro da nossa cultura e pessoas que marcaram a cultura da nossa cidade. O Museu Municipal tem programação especial durante o aniversário de Uberlândia. No espaço externo do Museu Municipal, nos dias 29 e 30 de agosto, das 8 da manhã às 5 da tarde, objetos representativos de duas categorias do seu acervo, vida privada e espaços públicos, serão expostos. Alguns músicos da banda municipal se apresentarão no coreto nos dias 29 e 30 de agosto, do meio-dia à 1 da tarde. Crianças também terão a oportunidade de prestigiar o aniversário por meio de ações no Museu Municipal. Os pequenos de 3 e 4 anos terão a oportunidade de conhecer o Hino de Uberlândia. Por meio do projeto Lugar de Criança é no Museu, conhecendo o Hino de Uberlândia. Confira a programação completa do Museu Municipal no portal da Prefeitura. Terceira etapa do Interação Jovem aconteceu na região sul. Ontem, ocorreu mais uma edição do programa desenvolvido pela Prefeitura, em parceria com o SENAC, o Interação Jovem. Desta vez, o evento foi realizado no auditório do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, IFTM, contemplando estudantes entre 14 e 24 anos da região sul. José Pedro Correia, do SENAC, foi o mediador do encontro e abordou, com os alunos das escolas municipais e estaduais da região, o tema Meeting das Redes Sociais, criações de aplicativos e empregabilidade por trás das redes, que vem ganhando o mercado de trabalho. Uma palestra relacionada à interação entre as redes sociais e qual que é a potência que isso pode causar no impacto do futuro desses jovens. Como, por exemplo, o foco hoje é trazer uma ideia diferente, um senso crítico, para que eles possam começar a pensar com um lado mais profissional, para ter uma interação não somente em particular, pessoal, mas que eles possam transcender e também pensar em ser futuros empreendedores dentro da mídia social. A diretora de formação profissional Geração de Emprego e Renda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, Cristina Palhares, comenta sobre a edição do Interação Jovem. Essa ação vem de encontro a fortalecer cada vez mais essa interação entre os jovens e poder também debater temas e bate-papos com que os jovens possam estar trazendo o que é mais importante para eles no momento e também para a gente poder, depois, discutir como políticas públicas estão no início. Como parte das comemorações do aniversário de 134 anos de Uberlândia, a FUTEL promove neste sábado o mega aulão de mix dance no palco multiuso do Parque do Sabiá, próximo à entrada do bairro Tiberi, a partir das 8 da manhã. A atividade, aberta ao público, terá sete profissionais de educação física no palco, apresentando coreografias de ritmos como axé, rigatón, forró, entre outros. PROCON segue com a ação educativa no Terminal Rodoviário. A atividade promovida pela Escola PROCON tem finalidade de orientar passageiros e transportadores sobre os direitos e deveres do consumidor no transporte rodoviário de passageiros e também sobre as normas de segurança de trânsito e transporte de crianças e adolescentes. As ações realizadas na rodoviária são distribuição de panfletos, acompanhamento de consumidores na resolução de conflitos e também atendimentos na unidade móvel do PROCON. Parque Linear do Córrego Lagoinha recebe 62 postes de iluminação de LED. A nova iluminação busca melhorar a visibilidade e proporcionar ainda mais segurança à população que frequenta o local, sobretudo em períodos noturnos. Atualmente, o Parque Linear do Córrego Lagoinha conta com uma estrutura composta por calçamento com pista de caminhada, academia ao ar livre, brinquedos para crianças, além de espaços em meio à natureza e de lixeiras para o descarte adequado de objetos não utilizáveis. Após a instalação das novas lâmpadas de LED, o exercício destas atividades poderá ser estendido e ainda mais aproveitado pelas pessoas. E a edição de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Vanessa Gianotti, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. FICA 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 F